Vamos ver a criatura aqui no primeiro passeim dele. Tá escandaloso aqui como sempre. O que ele faz? Ele chora e ele dorme. Isso, agora ele andou. Venha! Isso! Já é quase sete horas, viu gente? O sol tá bem fraquinho. Isso! Venha! Achei um ursinho aqui pra ele também, ó. Venha! Vem! Vem! Aqui, ó! Vem pra cá! Vem! Aqui, ó! Vem pra cá! Vem pra cá, Vegas! Criatura, você quer só dormir, né? O que você quer? Dormir e chorar, né? Venha! Venha! Ó o ursinho aqui, ó, pra você, ó! Pega o ursinho! Você não quer saber isso? Venha! Anda mais um pouquinho, vamos! Isso aí, garoto! Vamos! Isso! Continua! Agora andou bonito, hein? Vamos! Isso aí, garotinho! Venha! Venha! Ó o ursinho, ó! Venha! Ó que bonitinho, ursinho! Venha! Isso aí, garotinho! Isso! Venha aqui, ó! Venha aqui, que depois você pode dormir! Venha! Isso aí, garotinho! Isso mesmo, garotinho! Vamos! Isso aí, campeão! Vamos! Venha! Venha! Isso! Tem que andar um pouquinho, fazer uma caminhadinha! Venha! Venha! Vem cá, ó! Ó o ursinho aqui, ó! Isso! Isso! Venha! Venha, garoto! Vem pegar o ursinho, venha! Ó que ursinho mais bonitinho! Sem chorar! Isso! Venha! Aí, garoto! Tá arrasando o primeiro passeio, hein! Já tô gostando! Você vai andar bastante! Aí! Isso! Isso! Cansou? Venha! Venha! Aqui, ó! Isso! Venha! Aê, garotinho! Tô gostando, hein! Venha! Conheceu o seu bairro? Sem chorar! Para com essa choradeira! Manha! Isso é birra! Tá! Não é birra, não! Venha! Venha! Não! Aqui, ó! Ele parou ali com o ursinho! Saiu pra caminhar com ele! Achei um ursinho, gente! Ó! Pra ele destruir, ó! Ó! Que bonitinho! Pra você destruir, olha! Já cansou, rapaz! Ele só quer saber de ficar lá no quarto, gente! Quer saber de mais nada! Né, não? Hum? Não é? É ou não é? Fala aqui pra câmera da verdade! Fala! Só quer saber de dormir agora! Hum? Cansou já? Quer ir embora? Pronto! Vamos! Vou pôr você no colo agora! E vou passar lá pro outro lado com você! A gente tá aqui embaixo, gente! Mata Atlântica! Ai, gente! No meu colo já cansou e tá dormindo! Acordou! Só quer saber disso, ó! Tá aqui no meu colo! Cansou, rapaz? Cansou já? Quer ir pra casa? Quer ir embora já? Tá no colo, né? Quer saber só de colo! Vamos embora, então! Passou... Você vai ganhar um presente! Nada! Quando você já ganha em casa! Quer ir embora? Não? Quer sim, né? Já sei! Chegou aqui em casa, ó! Vem cá, vem! Vem pegar, ó! Ó, que coelhinho mais bonitinho que nós é! Ô! Venha! Vem aqui, venha! Vem cá, ó! Ele já vai dormir, gente! Ou chora ou dorme! Não chora ou dorme! Igual um bebê! Vem cá! Isso, 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 isso! Vamos ver se vai dar conta de vinho! Vem! 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 Tá demais, cachorrinho! Tá demais, cachorrinho! Vamos entrar! Vamos entrar agora! Já vai dormir aí? Você quer dormir aí? Vamos entrar, né? Vem! Venha! Pegas! Vem! Aqui, ó! Venha! Ó o ursinho, ó! Coelhinho mais bonitinho pra você destruir! Vai dormir aí, já! Vai dormir aí? Quer uma caminha pra você dormir aí? Ai, cachorrinho! Vamos entrar, então! Vamos! Pronto! O coelho está protegido! Vem! Venha! Aqui, ó! Vem cá, vem! Ai, aí, bebezinho! Passa pra cá! Eita! Vou fechar aqui logo, senão o cachorro vem aqui, né? Vamos fechar logo, senão o cachorro vem aqui! Aqui, ó! Vai parar aí, já! Vem cá! Aqui, ó! Vai ficar por aí mesmo? Vai ficar por aí? Vem cá! Vem! Cadê? Criatura! Vem! Dá conta sobre aí! Vem! Aí eu fui no mercado hoje e comprei Essa comidinha aqui pra ele, gente E junto com a raçãozinha dele Que eu tô colocando um pouquinho de água também Ó, ali já é o brinquedinho dele Ele tem água ali no chão E ele adorou essa comidinha aqui, ó Baratinho também foi, dois reais E o chororô já comecei ali de fora, ó Vem cá, ó Vamos lá dentro agora, então Satisfeito? Hum? Você não quer saber de andar mesmo, hein, cachorrinho? Tá gostoso aí? Já desistiu? Ele tá dormindo bastante já, gente Graças a Deus Tava brincando, brinquei com ele também com a bolinha Então é isso, gente Esse foi o primeiro passeio do Vegas Curte o vídeo pra mim se você gostou Tchau Tá vendo ali, gente O negocinho que eu comprei pra ele, ó A comidinha que eu comprei pra ele Nem vou lá perto pra não estrovar ele, gente Eu tinha uma cachorrinha, gente Que ela não comia, sabe Eu tava com medo desse aí também Não comia não Mas esse aí come bastante E eu também já amoleci um pouquinho de ração pra ele comer Olha lá Já amoleci um pouquinho de ração pra ele comer também E ele come também a outra ração também Amolecida Já é a segunda vez que eu tô colocando ali pra ele, ó E ele tá que come Até o do chão Acho que a gente tinha caído Ele comeu, ó Ó Gourajita E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Eu não pus tudo não, vou colocando fracionadamente pra não desperdiçar. Foi lá pra fora, sozinho, finalmente, que ele não tava nem querendo sair lá de fora, gente. Essa comidinha aqui que eu pus pra ele, ó, que eu já mostrei no vídeo, ele amou essa comidinha aqui e custou baratinho, gente, ó. Aqui tem 100 gramas, custou R$2,02 e pouco. Comprei no mercado, tem perto aqui de casa. Deixa ele aí quietinho, gente, porque ele se acostumou, né? Olha ele brincando lá na porta, gente, gracinha. Levei ele, levei ele. Ele tá tentando pegar o bonequinho, ó. E aí E aí E aí E aí Tô quietinho, panoistro Vail, gente. Vamos lá. Até que enfim, ele pegou os brinquedinhos. Se você precisar de uma internet Wi-Fi de qualidade, no seu caso, a internet Wi-Fi do Cristiano, a Speednet. Tem mais informações aqui no box de descrição do vídeo. Curte esse vídeo também, se você gostou, se inscreva no canal. Se você é bebezinho, bebezinho, se você não for inscrito, é o inscrito. Dá tchau aqui pra câmera. Fala tchau, povo. Tchau, povo. Fala. Fala, bebê. Tchau, povo. Tá satisfeita de barriguinha cheia? Não tá nem chorando agora, né? Graças a Deus, né? Obrigado, senhor. Vai começar a me morder. Um do laço e já. Tchau, gente. Tchau, gente. Né, bebê? Tchau, bebê. Né, não? Tchau, bebê.